Olá, eu sou Nara Dias e hoje eu tô aqui mais uma vez na gravação... Ai, Lucas, pega aí, eu começo assim, eu fico... Essa é a toda, gravando vídeo, toda hora eu volto. Olá, eu sou Nara Dias, falo de Vitória da Conquista, na Bahia, sou mulher preta, nesse momento de cabelos trançados, as tranças são vinho e preta, estou com a blusa branca, listada como azul, uso brincos longos de acrílico vermelho e de calça preta. Oi, eu sou o Lucas Maciel, pai há quase três anos aqui do Rio de Janeiro e eu vou te acompanhar nesse bate-papo. Bom, eu agora tô sentado na minha cadeira laranja, de frente pro computador, o meu filho do lado e... Dread e camisa de time. Olá, pessoal, muito obrigada pelo convite, eu sou Canunda Ela, sou formada em Química pela UF, passou de Salvador, na Bahia, estou fazendo mestrado em Ensino de Ciências Ambientais, na USP. Sou conhecida como deusa cientista nas redes sociais, que é onde eu faço divulgação científica, falo sobre referências de pessoas pretas como produtoras de conhecimento. E nós nos vendo, né, e nos projetando como intelectuais, que é algo que é negado, desde que o Brasil é Brasil. E, enfim, estou de branco também, vou me descrever, estou de branco, estou com duas tranças na frente, com búzios na ponta, argolas, o cabelo um pouco preso e solto na frente. Sou uma mulher preta, criativa, sou modelo, já o Capoeira Angola, que é um espaço em que eu me encontro no Quilombo. Pensando numa realidade alternativa, em que o Quilombo mais famoso que a gente conhece, ele prosperou até os dias de hoje, quem você seria nessa Palmares? Poxa, é uma coisa assim, eu sou muito interdisciplinar, inquieta, curiosa, e eu estou sempre buscando, assim, né, coisas novas e sair, né? Então, eu acho que no Quilombo, eu seria uma pessoa que lidaria com a estratégia da própria organização do Quilombo, sabe? Ou também cuidaria do plantio, que é algo que eu também gosto bastante. Então, eu estaria entre esses, nesses lugares, assim, mas também nunca me limitando a confusão, talvez, né? Já pensou, Nara, onde é que você estaria? Naquilo, no Quilombo? Cara, todas as vezes que eu gravo, eu fico pensando nisso, sabe? Onde eu estaria? Cada vez, cada vez, eu penso em um lugar diferente. Mas, eu acredito que eu estaria entre os pés dos mais velhos ouvindo as histórias, sabe? É, eu acho que seria... É, eu gosto dessa ideia de ouvir as histórias antigas. Eu gosto das músicas antigas, eu gosto, sabe? Eu gosto muito disso. É bom, você seria quase que a biblioteca, então, do Quilombo, né? Eu ouvi tudo isso dali da galera. Eu estava até escrevendo, eu falei, cara, acho que hoje em dia eu ia querer, pensando hoje, ia querer sair naquele meio da galera que estuda os astros, tipo, faz aqueles, né? Previsões, tipo, zinca, as imagens que tinham aquelas, né? Mapas gigantescos, de datas e tudo mais. Eu acho que é bacana, né? Porque a gente, quando vai pensar nesses resgates, na real é isso, né? O fruto de todo o nosso conhecimento está lá no Egito Antigo, está na gente mesmo, né? Então, a gente sabe que esse conhecimento, ele volta pra gente de novo. Há 18 anos, a Lei 10.639, barra 2003, estava sendo aprovada no Congresso Nacional. Há duas décadas, essa lei vem promovendo de forma jurídica a busca por legados deixado pelos povos africanos na sociedade em que vivemos. Na língua que falamos, na cultura e também na ciência, e outro. Hoje, vamos falar sobre a ciência, o legado do povo africano e grandes pensadores e criadores negros que nos deixaram sem serem reconhecidos pelo seu legado. Por centenas de anos, a contribuição do pensamento negro foi excluído da ciência ocidental. Mesmo trazendo uma tradição antiga, evoluída e extremamente valiosa para a sociedade, qualquer tipo de elemento vindo de África era tido como algo negativo. E na visão ocidental, criação do demônio. Para que cada vez mais nossas crianças cresçam sabendo que são descendentes de médicos, engenheiros, químicos, arquitetos, biólogos e tantas outras profissões que não são associadas às pessoas negras, precisamos nos informar cada dia mais. E com o objetivo de levar o conhecimento, ressaltar a importância histórica e empírica do povo preto para a ciência, o podcast Pais Pretos convidou a deusa cientista. Vai me dizer que não sabia que era possível ser uma deusa preta e cientista? Pois é. Tananda Heller, que além de deusa, é química, palestrante, modelo e capoeirista, de Angola. Vim para falar um pouco sobre a importância de falarmos da afrocentricidade, de ocupar espaço e da mulher preta na ciência. Pois bem, seja muito bem-vinda. Por que preta cientista e deusa cientista? Essa questão do nome, eu já fui preta cientista, já tem um ano e alguns meses que eu comecei a fazer vídeo e falar de ciência na internet. E logo quando eu comecei, depois de um tempo, eu pensei em fazer vídeos para o YouTube e usar o preta cientista. Mas aí depois veio algumas situações assim, na verdade, porque eu queria mudar o preta cientista para todas as redes sociais e já existia uma preta cientista. Eu falei que nome, eu passei um tempo querendo mudar o nome para ter um nome com uma identidade que fosse própria. E aí veio o deusa cientista. Mas o deusa cientista e o preta cientista, todos os dois, ambos, vem de algo que é uma reivindicação de uma autoestima negada. E quando eu falo de ser cientista, preta cientista e deusa cientista, é muito no sentido de eu ter me formado, como na área de uma ciência química, e ter sempre me sentido em um não lugar. E aí, quando eu percebo que o fato de eu me sentir nesse não lugar é por conta desse currículo embranquecido, é por conta do racismo que existe, de todo o conhecimento que tem sobre mim, sobre a minha ancestralidade que me é negada. E não só por isso, de uma construção de um espaço, de uma sociedade em condições perfeitas, para que eu não esteja ali ou para que pessoas como eu estejam ali. E aí que eu vou entender o porquê da minha autoestima, de eu não me sentir pertencente àquele lugar, não me sentir cientista. E quando eu me afirmo preta cientista, deusa cientista, é muito por isso, de me tornar cientista, mas de uma outra forma. Tem até aquele livro da Neusa Santos Souza, que ela vai escrever, né? O Tornar-se Negro. E aí a gente... Se tornar cientista negro. É uma coisa que o meu mestre de capoeira sempre fala, né? Então, entrar na universidade é um caminho que a gente deve fazer, né? Ocupar os espaços. Mas a questão é, como é que a gente vai fazer? Entrar preto e sair preto desse lugar, né? Porque é um espaço de sequestrar as nossas mentes mesmo, de a gente assimilar uma outra cultura. E de você não se reconhecer ali, não se reconhecer como intelectual, e de você estar fazendo sempre um esforço com algo que é inalcançável, porque você tem que assimilar uma cultura que não é sua, né? Então, preta cientista vem de tudo isso. E aí eu começo a fazer esse resgate da minha ancestralidade, de quem eu sou, de quem que tá junto comigo, e começo a me projetar aí pro mundo, nas redes sociais. Você falou uma coisa que chama muito a minha atenção, que é justamente essa questão da academia, né? De que precisa-se um esforço cotidiano, intenso, todo o tempo, pra permanecermos pretos. Porque tudo ali dentro é gritante, é desafiador, é te dizendo assim, não é teu lugar, não é o teu espaço, você não é bem-vindo a esse lugar. Ou então não é assim que se chega. É, também. Hoje eu compartilhei lá um vídeo no grupo, que era um pastor, acho que é algum, não sei o qual local, e aí ele, assim, pastor preto e tudo mais, ele falando, ah, eu, se for pra defender Deus, se for pra defender a macumba, eu vou me jogar na frente do ônibus e tal, e tu fala, cara, esse cara deveria estar sendo o nosso representante, e traz uma coisa que é do evangélico, que não tem nenhum problema, mas ele defende uma cultura, defende um local, e renega o outro, que também é um local de pertencimento, né? Então você tem tanto a outra galera te criticando, te julgando o tempo todo, e você tem os que já foram contaminados, também ali nesse embate, né? É isso. E tem a questão, eu fico pensando muito, ouvindo os teus vídeos, lendo o teu artigo, que inclusive eu super recomendo pra geral, né? Que tá aí nas academias, nas suas graduações, construindo o entendimento sobre o nosso povo, o artigo, tá até na bio do seu Instagram, né? É muito rico, é muito rico, é um banquete de referências bibliográficas, e aí eu me vi muito nessa situação agora, né? Quando disseram assim, ah, vai ter o TCC e tal, eu tô no começo da minha faculdade, eu faço psicologia, psicologia por si é uma ciência branca, né? extremamente branca, e desde que eu entrei na faculdade, a minha estratégia de me manter negra era transformar o ensinamento que eu recebia branco em conhecimento preto. todo o tempo, todo o tempo, e é muito desgastante, porque a gente não tem, e no seu vídeo, você fala isso, né? Sobre, além do que a gente encontra, que não é muito, porque o que a gente tem, que se fala muito, é Fanon, é a própria Neuza, é a Sueli Carneiro, né? E quando a gente encontra, a própria academia, ela invalida esses intelectuais. E isso é muito complicado, né? É muito complicado, porque se eu estou em um espaço que eu não me vejo, como é que eu consigo seguir? E aí tem uma coisa que foi quando caiu assim, muito a minha ficha sobre racismo científico. Né? Porque até então, tinha muito aquela coisa de que, ah, mas é porque tudo começou na Grécia, é porque tudo começou na Grécia. E aí, quando a gente tem esse conhecimento, essa oportunidade, né? De aprofundar nesse conhecimento, a gente descobre que a Grécia não tinha nada. Tudo era nosso, tudo sempre foi nosso. Eu costumo dizer, dizer que a gente sempre está doando banquetes de conhecimento. e aí eu te pergunto, racismo científico, na tua concepção, o que é? Bom, racismo científico, infelizmente, como você estava dizendo muito bem, a gente, nada é dado para a gente na academia, né? E a gente tem que sempre estar buscando o que é nosso. e eu me deparei com o conceito de racismo científico no TCC, porque eu passei sem condição na universidade sem saber dessas coisas, assim. E aí, e aí que vem o sentimento de revolta também, né? Mas, enfim, racismo científico vai ser uma corrente de ideias que vai buscar justificar a inferioridade de raças, o racismo, a partir de conceitos e conhecimentos científicos. E aí, a gente se depara com diversos teóricos, assim, eu lembro que eu estudei epistemologia das ciências e eu fiquei logo responsável por ler Kant, nossa, aquele quebra-cabeça todo, que filosofia, né? E o cara vai e fala várias coisas bizarras no sentido de que é isso, o negro é inferior porque ele é negro e o branco é superior porque ele é branco. O negro, ele é o animal, é o emocional e ele não está ali associado à intelectualdade enquanto o branco está. E aí, usar essa ideia de que o branco é superior e o negro o indígena, enfim, as outras etnias são inferiores, principalmente, quanto mais negro, mais se for negro, vai ser inferior o animal e a partir disso validar, justificar todas as violências que a gente vive hoje. E aí, a ciência também foi usada como instrumento de validação dessa violência lá na colonização e violência de diversas formas, como o próprio Celia Carneiro vai falar de que matam a nossa ciência, nosso conhecimento e aí negam essa possibilidade de a gente saber da nossa ancestralidade, de saber que o continente africano produziu conhecimento e produz conhecimento porque somos seres humanos e seres humanos pensam, obviamente, o continente africano produzir a ciência. e por que que eu não tenho acesso a isso? Por causa do racismo, né, gente? É algo proposital e aí negam as referências, dizem o tempo todo que a gente é inferior, criam tecnologias que mantêm essas violências, ciências que mantêm essa lógica de existência de violência, sabe? Então, o racismo vai ser tudo isso. No Brasil, a gente teve aquele movimento eugenista, que é o mais famoso e que hoje não era para nós três estarmos aqui conversando porque a proposta não existia um plano ali, e era a ciência que estava ali valendo, construindo conceitos para dizer, se a gente usar determinadas estratégias, nós vamos acabar com os negros desse país e aí vamos branquear tudo. Então, racismo científico é tudo isso e a gente sabe que o racismo ele vai se renovando, ele existiu de determinada forma na colonização, a ciência foi usada ou está aí posta para validar esse racismo e hoje em dia a gente vai tendo outras formas de racismo, enfim. e eu acho muito interessante um dos seus vídeos eu acho que até esse que é o Bala Bala ou Ciência, né? É interessante primeiro com relação aos seus vídeos, super apoio, eu vi que tem um gap lá de alguns meses para cá você sempre postar, daí fica puxando a minha orelha para você poder postar muito mais, fazer aí uma vez por semana porque eu vi todos comentários, a galera quer conteúdo teu, então ó, sementa da produção aí, produza mais porque a gente quer te ouvir com certeza e... Já segue, se inscreve, todo mundo já segue, se inscreve, compartilha, né? A gente vai ver tudo que for para sinalizar para a galera poder ir lá vai ficar aqui sinalizado para a gente poder continuar ouvindo mesmo, eu já até me inscrevi lá também para poder continuar ouvindo. E aí... Eu abaixei tudo. Aí ó, e para completar, eu sou formado comunicação também fiz um TCC focado em representatividade, peguei um projeto que foi até aqui do Rio de Janeiro que era sobre identidade, até baseada na música do Jorge Aragão que é identidade também, e aí fala aqui se pretude é uma branca para você... E aí... É curioso que o que eu descobri de negritude, de preto, da história, da nossa história foi a partir do meu TCC, foi a partir do final da minha faculdade. Quer dizer, mesmo já tendo essa lei em vigor que deveríamos ser estudados já desde 2002, se não me engano, é assim, há três, né? Então assim, bizarro, porque a gente não se vê, a gente não se vê, eu só fui descobrir muita coisa sobre... Ó, Abdias Nascimento, eu fui descobrir Abdias de verdade na faculdade, e Abdias é um cara que deveria estar no ensino fundamental, assim, deveria ser o início do nosso entendimento, e assim como muitos outros. Então, eu realmente acho que esse racismo começa daí onde a gente não se vê desde a nossa infância, que é o ensino fundamental e todo o processo de estudo. Entendi. Ah, cara, mas eu achei maravilhoso, é muito conteúdo, a gente tem que poder falar sobre esse processo de produção, de material que a gente tem, e aí aquela coisa, afinal de contas, pra você, quem vai chegar primeiro, a bala ou a ciência? Bom, essa pergunta foi a pergunta que eu fiz no título do TCC, quem vai chegar primeiro, a bala ou a ciência? E obviamente que, assim, como foi que eu cheguei nela, eu lembro que eu tinha uma professora que ela falava muito sobre isso, eu peguei uma disciplina de educação das relações étnico-raciais na graduação, e foi quando eu comecei a ter aquele bombardeio de formação em relação à educação, mesmo ao currículo em si, porque eu considero que eu comecei a entender, ouvir falar em lideranças negras quando eu saí do ensino médio, que eu comecei a entender, olha, nossa, eu me sinto feia e aliso meu cabelo e me entendo dessa forma por causa do racismo, sabe? Ninguém nunca me disse. E tu alisava o cabelo? Alisava. Nossa, que bonitão aí que alisando é até uma crueldade, né? Pois é, hoje é que ele tá cultivado. Não, tem problema com quem alisa, só porque, assim, você alisar porque tem que se incluir num grupo é, assim, nada contra, só que realmente quem alisa porque tem que se incluir num grupo acho que é uma maldade muito grande, né? É, assim, desde criança, assim, que alisaram meu cabelo. É uma crueldade, mas, assim, eu nunca entendi que isso era por conta do racismo. Depois eu passei a entender que, assim, eu não me dedicava com aquele cabelo de forma nenhuma e que eu não precisava daquilo, não precisava passar por aquela agressão pra viver a minha vida. e aí foi nesse momento que eu comecei a ter contato com lideranças negras então a gente entender como esse processo de formação também é muito importante pra gente se libertar de diversas coisas, assim, que parece, né, simples, não alisar o cabelo mas, às vezes, é algo muito mais enraizado. E aí, quando eu estava voltando pra essa questão da pergunta da graduação porque nessa disciplina eu tive contato pra entender mais profundamente essas questões, né, de que, enfim, e de pensar mesmo esse currículo e aí uma frase que a professora sempre falava, na verdade, ela falou uma vez assim, que é que antes da bala chegada já estava morta há muito tempo. E eu falei, ok, né, é uma frase que a gente escuta muito na favela da realidade, né, que, assim, a gente já está marcado nosso corpo é preto e já é marcado pra morrer dentro dessa lógica de sociedade racista. Quem vai chegar a primeira bala da ciência é uma pergunta que eu fiz no título do meu TCC. E aí, quando eu vou responder a pergunta, é muito sentido dizer que antes da bala chegar o corpo já está morto há muito tempo, né, e que a bala chega antes da ciência, a bala chega antes da ciência e também existe um movimento também de manutenção desse pensamento que faz a bala chegar no corpo de pessoas pretas e aí é... e que aí a gente tem essa ciência que vai estar aí, conivente com isso, porque se a gente está dentro de um espaço, né, que não está buscando romper com essa lógica de existência racista, chegar numa favela com conhecimento científico antes da bala vai ser impossível, a bala vai estar sempre chegando antes desse conhecimento científico, dessa ciência, mas a ideia é que se chegue, né, e também entendendo que essa arma ela é pensada em um lugar, né, e ela é, tem um significado diz quem vai segurar essa arma, quem vai atirar, pra onde esse tiro vai ser projetado, e essa bala que está aí sendo achada, né, o tempo todo na favela, que a gente chama de bala perdida, mas é bala achada, porque são as condições perfeitas, né, de condições normais, de temperatura e pressão, pra matar, e obviamente que a favela também não é só isso, a gente também está ali resistindo e fazendo muitos movimentos importantes, e potentes, mas a regra do racismo é essa, né, de nos matar, então a ciência que vai representar esse intelectual, esse intelecto, a gente sabe que pra nós, pessoas pretas, existe essa morte, né, que a própria Prisferi Carneiro vai chamar de abstemicídio, então negam todo esse tipo de conhecimento pra gente, negam nossa ideia de nós mesmos e negam ferramentas pra que a gente possa se emancipar, pra que a gente possa romper com essa lógica que mata nós mesmos. Eita! É, e eu tava, esses dias eu postei que a gente do coletivo Pais Pretos, a gente tá, né, como te falei, até em off, fora da gravação, foi, a gente já tá um tempo, né, a gente tem conseguido avançar bastante, conseguindo fazer algumas parcerias até. Uma das últimas parcerias que a gente fez foi com o projeto Crescer e com a Unicef. E aí a gente divulga nas nossas redes, no nosso Instagram, e aí um deles era assim, cursos pra galera preta e tudo mais, e aí, então, assim, incentivar, primeiro que já não é tão fácil a gente conseguir fazer alguns cursinhos de inglês, né, estudar, fazer um cursinho de inglês, seja por grana, seja por tempo, né, às vezes o cara vai estudar, mas quando volta tem que ter uma conta dos irmãos, ou quando volta tem que fazer alguma coisa que demanda o tempo dele, ou então não tem a grana pra ele pagar um cursinho de inglês, hoje em dia é até mais barato, mas há um tempo não era tão mais, mas mesmo assim, qualquer grana hoje em dia faz muita diferença, até porque a inflação aumentou tanto, não a inflação também oficial, mas a inflação dos produtos são cada vez mais caras, então a gente sabe que qualquer dinheiro que a gente tenha é muito importante. E aí, eu botei lá, que era um curso que a gente tá fazendo parceria com a Unicef, o projeto crescer, e aí, que era um curso pra pessoas pretas, e nisso veio uma menina que trabalha até comigo, falou assim, só pode preto fazer esse curso? Eu falei, é, porque, né, são pessoas que estão aí na, lutando também, ah não, porque eu já passei fome, e tudo mais, não concordo com isso, não, o problema é classe social, só que tu fala, cara, tipo, é uma pessoa que tá muito desconectada da realidade, então ela arrumou a desculpa perfeita, né, porque ela chega com esse argumento, que é a sua classe social, o problema do Brasil é a classe social, e você vai ver que a classe social que ela tá tanto falando, é a que mais tá em escola pública, que hoje em dia, além de ser desconstruída, né, tá sendo detonada aí, só tem os pretinhos nas escolas públicas, os branquinhos nas escolas privadas, e no topo aí dos edifícios em São Paulo, estão aquele grupinho dos branquinhos tirando foto, fazendo aquela super selfie que tá bombando essa semana, esse mês. Então é muito isso, né, existem milhões de cientistas, existem milhões de pessoas que poderiam tá chegando na ciência antes, basta essa tua pergunta muito boa, muito boa, porque, cara, é, a gente tira pela Olimpíada, por exemplo, quantos brasileiros estão lá ganhando, né, levando medalha, se destacando e sem incentivo nenhum, né, imagina essa galera que a gente não consegue ver na ciência também, assim, na química, na matemática, na geografia, na tecnologia, acho que faz total sentido. e trazer, trazer essa possibilidade, né, de se pensar como cientista, se pensar como, como alguém que produz tecnologia, porque a lógica é que a gente, que essas pessoas negras que estão na favela, nas escolas públicas, não se pense nesses espaços, né, que não acesse, muitas vezes, às vezes, tem disciplinas que nem chegam, né, de química, eu tive aluno no quilombo educacional que eu era a primeira professora de química, mas também, é, a gente vê na própria escola, alunos que nunca tiveram acesso com laboratório, mas fazendo ciência, fazendo clube de ciência, e, e é isso, né, de que a gente não tem que romantizar essa realidade, porque não é essa realidade que a gente quer que chegue pra gente, mas ao mesmo tempo a gente saber, ter consciência total de que somos seres pensantes e que somos seres humanos, que a gente tá ali, a gente pode estar construindo muita coisa potente, né, inclusive, a ciência, ela, ela toma como ponto de partida muitas vezes os quilombos, né, por exemplo, muitas coisas foram construídas de conhecimento de comunidades quilombolas e indígenas, então, se aproxima daquele conhecimento ali que é dito como sendo inferior, como sendo menor, né, constrói suas patentes ou o que quer que seja e depois, né, é o conhecimento válido, é o conhecimento científico válido, mas é isso, a gente ainda vive muito dentro dessa lógica de existência de racismo mesmo, né, e de não considerar raça, só considerar outros fatores, é bem complicado. E, e assim, tem até aqui uma frase do Nelson Mandela, que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, quer dizer, é exatamente isso, né, a gente tem que ter acesso a... A educação. A educação para poder, e é o que a gente tem como arma maior, né, porque eles construíram, roubaram tudo que puderam, e aí a gente está tendo agora para que reconstruir, reconquistar nossos espaços, e ainda tem essas dificuldades e... Exato. Se a vez de armas dessem conhecimento científico, dessem escola, só... É porque a gente, às vezes, entra nos debates muito polêmicos, eu sempre me permito, assim, às vezes eu estou no trabalho, eu vou entrando nos debates que se deixar, eu nem trabalho mais, só vou ficar debatendo ali. Mas, cara, assim, eu falo, gente, vamos lá, primeiro, eu não posso ter arma, que eu acho que eu não me controlaria em momentos de nervo, então eu já me reconheço, olha, eu acho que é melhor eu não ter uma arma. Mas pensando em arma, qual que é o objetivo final da arma, sabe? É só matar, cara, ninguém... Se for para entrar nos debates polêmicos, é uma maconha. O objetivo da maconha não é matar ninguém, é parecer o homem, no ruim do ruim, o cara vai ficar chapado na maconha dele. e o cara da arma, ele vai... Se ele usar arma, ele vai estar matando alguém, então, ou seja, são os objetivos, né? E os caras preferem, hoje em dia, fazer a propaganda de arma do que fazer um programa de estudo voltado, realmente, para o conhecimento e para divulgação de ciência, como deveria ser. Mas ainda bem que nesse mundo globalizado, um dos pontos positivos é que a gente consegue se conectar. Aí, nós temos aqui Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, o mundo também fazendo essa ponte entre todos e nós por nós, como já é o Ubuntu, né? Fazendo a nossa maneira, o nosso modo e resgatando a nossa ancestralidade que provavelmente não teríamos contato se fosse aí há pouco tempo atrás, né? Resgatar a história e contribuição de cientistas intelectuais negros é iniciar um processo de finalização do epistemicídio que Sueli Carneiro tem como tese? Com certeza. A gente está tendo contato com nós mesmos, né? Como a gente já falou aqui, o tempo todo a gente não se vê, a gente, se a gente não acessa conhecimento, a gente não continua produzindo conhecimento e epistemicídio é isso, né? É a tentativa de morte porque estamos aqui vivos, porque somos existentes o tempo todo, então resistimos a esse processo de tentar apagar nossas produções de conhecimento e quando a gente resgata os cientistas e mostra, olha só, mulheres negras produzem conhecimento científico, olha só, esse GPS que você usa todo dia para chegar em algum lugar aleatório, em algum lugar que você queira chegar, foi produzido por uma mulher negra, o continente africano que parece que sua história começa aqui no Brasil, né? Com as correntes nos pés e corda no pescoço, não, sua história começa muito antes disso e começa também dentro de um levante de contribuição para a construção do mundo, né? Então, de construção de conhecimento, então quando a gente faz esse resgate e acessa essas outras, essas pessoas, né? E não só isso também, porque Sueli Carneiro vai falar sobre essa negação do espaço e negação de nós que estamos aqui hoje como produtores de conhecimento, que também é epistemicídio, porque se a gente também não continua acessando se a gente não tem acesso à educação de qualidade, a gente vai continuar reproduzindo quais tipos de conhecimento e como é que a gente vai se pensar enquanto comunidade, enquanto quilombo, enquanto, enfim, pensar mesmo esses conhecimentos a favor de nós mesmos se a gente não está sendo educado ou tendo um tipo de educação que nos leve a esse fim. Então, a gente já está tendo aí uma ancestralidade foda, eu não posso usar essa palavra, não sei, a gente já tenta ficar à vontade. A gente às vezes se pega e fala mesmo assim, tá tranquilo. É, mas a gente está tendo uma ancestralidade aí de Sueli Carneiro e de um movimento negro que colocou a gente para dentro da universidade através de cotas e lei 10.069 e 11.645 que vai dizer, é para falar de nossa história e da nossa cultura também, das nossas contribuições e não é só o tema do mês da semana. A gente tem que falar de tudo. É só a Europa que produziu essa química que a gente tem hoje e não é só... Enfim, o que é que a gente está aqui, o que é que a gente tem para a produção de conhecimento e como é que a gente pode voltar também para a nossa própria comunidade, porque a lógica de racismo também é nesse sentido, de também não voltar essa produção de conhecimento para a gente. Enfim, então, respondendo a pergunta, sim, a gente está nesse movimento, nesse movimento de resistir porque a gente não vai morrer não, não vai morrer, nosso conhecimento não vai morrer não. Eu costumo dizer que o que a gente hoje como coletivo de pais pretos estamos tentando construir para a gente ver o resultado daqui, para ver o resultado daqui uns 50 anos, eu já estipulo isso, que sou eu com o que a gente, o que eu não tive na minha criação é começar a dar na criação do meu filho e aí ele começar também quando tiver o filho dele se tiver, se quiser ter, também passar isso pelo menos na vivência dele para outras pessoas e isso daqui duas, três gerações dá um resultado. Então, acho que é muito isso que a gente está fazendo, né? Assim, tanto você na ciência, faz pesquisas, seu trabalho como para a Nara já vai servir de bibliografia, já vai servir de referência e acho que é isso, é um passando a referência para o outro e é um pouco até do conceito humano, assim, nosso maior trabalho é passar conhecimento um para o outro, né? Sim, até muito por isso também, de que às vezes a gente chega na universidade, vamos falar assim da universidade em si, parece, como não dão nada para a gente, parece que a gente não tem acesso, eu tive essa sensação, porque quando a gente entender mesmo no TCC quais eram as referências e tudo mais, mas parece que eu estou ali sozinha, eu estou só buscando aquele conhecimento, enfim, depois você percebe que tem um mundo, sabe? E que quando a gente se junta assim, por mais que a gente esteja em menor quantidade nas universidades, já tem um movimento de resistência e de produção suficiente para a gente fazer muita coisa, né? Então, isso que você falou de sim, quando a gente se encontra, aí a gente começa a se citar e se organizar, passar referência, né? E fora que assim, a gente está, na real, a gente está tendo que fazer reconexões, porque a gente tem um gap aí de, foi apagado, né? A gente tem momentos históricos, séculos que foram apagados, a gente não tem a menor referência, porque chega uma pessoinha ali, vamos botar, opa, a gente está em casa aqui, né? Você chega para o branquinho ali, ah, porque meu nome é descendente disso e o meu pai, ele é descendente do meu avô, ele vem de não sei aonde e fala para a gente, da onde que vem o teu avô, da onde que vem o teu bisavô, a gente não tem essa referência. E o que eles produziram de conteúdo na época deles, né? Você falou da capoeira de Angola, que você faz parte, cara, eu amo capoeira de Angola e primeiro que é uma capoeira que é mega difícil de se jogar, né? Que é muito assim, concentrada, é muito, é mais lenta ela, né? Diferente da regional. Estou falando besteira? Sim, é diferente, é regional, tanto em relação à ancestralidade também, porque acho que não é um... É, tem esses conceitos, né? Assim, mais dentro dela. Mas é, o jogo é diferente mesmo, é um jogo mais em cima, mais dinâmico, e capoeira de Angola talvez seja mais no chão. Tem uma conexão ali entre... e tem todo um conteúdo que foi produzido nisso tudo, sendo que há um momento que não existe mais nada. Se a gente pensar andar pra trás, a gente não vai ver tanta coisa. Então a gente tá tendo que catar o que tem, construir pra lá na frente, dar de referência pra galera também, né? Eu tava lembrando aqui, quando você tava falando da Sueli e tal, de que eu li uma reportagem na... Eu acho que foi no jornal Correios. Sim, eu não tava. Foi no Correios. Sobre mim? No G1? Sua, sim. Eu acho que no G1 é falando sobre o TikTok. No G1 e tal, né? Do TikTok. Mas é no Correios. E aí você fala sobre a baiana da Carajé. Sim. E aquilo pra mim, cara, assim, foi muito fantástico quando você fala assim, isso aqui é ciência. E me veio à mente, assim, na hora do estalo de que, cara, tudo é ciência. E o dia a dia nosso é ciência, né? E aquilo que a gente aprende na academia de que precisa ser validado pela ciência. Porque se não for validado, é um senso comum. Mas, na verdade, a ciência é nossa. O que o eurocentrismo, ele chama de... como eu posso dizer, o que ele chama de senso comum, na verdade, é tirando da gente esse direito, né? De auto-validar aquilo que é nosso, o nosso conhecimento. então, faz uma diferença muito grande. E é bonito, é honroso olhar e ver que a maioria dessas ciências, ela vem da mulher preta. Né? Então, assim, é muito... chama muito a nossa atenção essa questão de que tudo isso vem, na sua maioria, vem da mulher preta. Angela Davis disse, quando a mulher se movimenta, toda uma estrutura da sociedade se movimenta. Para onde você entende que essa sociedade está se movimentando? Ó, eu acredito que a sociedade está se movimentando porque, na verdade, assim, a gente avança em diversas... Eu vou falar, assim, um pouco do... da ciência, do racismo em si, enfim. A gente tem avançado a gente tem lutado, a gente tem resistido e muita coisa tem mudado. Mas a gente também não se engana de que a realidade que está posta, muitas vezes, ali na base mesmo também, é uma realidade ainda... É... De que a gente está muito longe dessa liberdade, né? Dessa liberdade que a gente está buscando. E que, enfim, esse movimento, ele acontece a partir de nós, né? Que está ali na base e mulheres negras, enfim, homens negros e a gente está nessa base e a gente que movimenta essa base, que sustenta, né? Que sustenta toda essa pirâmide. Eu acredito que, dentro de uma visão, assim, muito otimista também, o fato de a gente estar acessando, a gente está vivendo coisas que ancestrais nossos não vivenciaram, né? Uma fala que uma vez foi muito forte, que eu participo de um fórum de quilombos educacionais e aí um dos... Um dos mais velhos que estavam, que é de um quilombo há um bom tempo, porque o quilombo que eu faço parte eu fundei junto com um amigo aqui no meu bairro há cinco anos. Então, assim, ainda tem um tempo, mas tem vários quilombos aqui na Bahia que já tem mais tempo. E aí ele fala sobre isso, de que muitas pessoas entraram na universidade, voltaram para a comunidade e deixaram de voltar para a universidade no sentido de fazer mestrado, doutorado, porque estavam ali naquela lógica de também colocar mais pessoas para as universidades, para dentro das universidades. Então, muitas pessoas que vieram antes da gente e deixaram de vivenciar ações que a gente está vivendo hoje, de pegar o diploma, de entrar no mestrado, enfim. Então, a gente caminha nesse sentido de que nossos ancestrais lutaram por tudo que a gente está vendo hoje e a gente luta para muita coisa da galera que vai vir depois e vai viver. Então, a gente está se movimentando, a gente está resistindo, mas também é chão, né? É muito chão aí de movimento. E o que nos dá esperança é saber que a geração futura é uma geração forte. A gente já consegue ver que esses meninos e meninas que vêm, eles vêm com os ancestrais do futuro, né? Então, são fortes. e vão encontrar um terreno mais bem trabalhado do que o que a gente encontrou. E eu fico muito feliz em saber que os meus filhos serão uma cientista preta, jovem, isso é muito importante, que se disponibilizou a trabalhar, a deixar para eles um caminho aberto, né? Porque a gente olha e, infelizmente, na nossa geração, quando a gente olha para os que vieram antes de nós e conseguiram acessar, não foram pessoas jovens, né? Já estavam com uma certa idade, assim, já estavam mais maduros, mais adultos. E quando eu vejo os jovens como você entrando e abraçando essa causa e entendendo que olhar para trás e trazer esse conhecimento, essa ciência, essa estratégia de vida ancestral, essa ciência ancestral para o futuro, para os que ainda vão vir, isso me diz que, de fato, nós somos o povo para viver. Ninguém apaga a gente, ninguém vai tirar a gente. Por mais que haja leis para nos matar, existe entre nós pactos para viver. Um cuidando do outro. Eu acho que a estratégia maior do povo preto é justamente esse. É a ideia do quilombo. Eu cuido de você, você cuida de mim, estamos muito bem cuidados. Cuidados. Então, quando você se disponibiliza a vir aqui, a trazer o teu conhecimento, a nos ofertar o teu conhecimento para pais, mães, filhos, tios, amigos, sei lá, quem vai ouvir esse podcast. e quando vai ouvir, se é esse ano ou sei lá, daqui a 10 anos, eu vejo que você está cuidando de você, porque você está cuidando do seu povo. E ao mesmo tempo, está honrando quem veio antes de você. Honrando a Sueli Carneiro, honrando a Angela Davis, honrando os nossos que saíram de África de uma das piores formas possíveis. Mas assim, eu sou muito grata, Cananda, muito grata a você por não ter feito como o Ocidente nos ensina, pegar o conhecimento e usar como pronto. Mas por ter pego e ofertado como um banquete ancestral para o teu povo, para o meu povo, para o nosso povo. Nossa, eu fico muito feliz, eu me sinto muito fortalecida assim, quando eu estou. É isso, a gente está sempre fazendo trocas, eu me vejo sempre fazendo muitas trocas positivas e eu recebo muita coisa boa e tento dar muitas coisas boas. É a lógica que é como faz sentido para mim, sabe? O que é inegável para mim? inegável é estar dentro dessa lógica de ir contra o que está sendo contra nós e de me pensar nessa comunidade e estar sempre aprendendo. Uma coisa que, por exemplo, dentro da lógica de existência do quilombo, da capoeira, mas fala que a gente vai sempre aprender capoeira, a gente vai morrer sem saber capoeira, ou seja, eu ainda vou continuar muito entendendo sobre, a entender sobre lógica de quilombo, de polvo e de como que eu posso ajudar a minha própria comunidade, como eu posso também viver, viver enquanto ser humano que quer viver. Vamos lá, então, deixa para a gente as suas redes sociais, pode falar se você tem algum projeto agora e o que mais você quiser falar para a gente para te acompanhar, Deusa Cientista no Facebook, no YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, então eu estou como Deusa Cientista em todas as redes sociais. Hoje, o meu projeto tem sido mesmo essa divulgação de conhecimento científico, enfim, trazer essas referências e buscar essa educação antirracista dentro dessas plataformas, então quem quiser aprender, se munir de conhecimento científico, de referências e se fortalecer, acho que o Deusa Cientista é um bom lugar para você. E de projetos, assim, eu estou trabalhando com as redes sociais, que já é um grande trampo, então vão lá, apoiem. e o mestrado mesmo que eu estou fazendo, mas outros projetos a mais e de que vocês pudessem acompanhar, acho que mais nas redes sociais mesmo, porque sempre que eu tenho uma palestra, alguma outra possibilidade de curso, que seja lançada, é por lá que eu vou divulgando as coisas. Tranquilo, eu já corri logo, porque eu não sou menina, e já segui tudo, que eu sou dessa. reafirmo o que eu disse, as redes sociais da Cananda é um bom material, um material de qualidade, cúpido, para quem está nas graduações, se preparando para TCC, para muita coisa. E para quem também não está, mas quem está no processo de tornar-se negro. É importante a gente trabalhar essa questão da representatividade, e não só representatividade com estética, mas principalmente intelectual, principalmente trabalhando essência. Ananda, muito obrigado, muito obrigado pela sua disposição, muito obrigado por ter ficado conosco até agora, muito obrigado por dividir conosco os teus estudos, o teu conhecimento, o teu axé, muito obrigado mesmo. muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, foi um prazer conhecer vocês, parabéns pelo projeto Presentes, do coletivo, e assim, uma honra estar aqui também conversando, fazendo essa troca, estou muito feliz, obrigada. beijo, beijo, tchau. Obrigado por nos ouvir até agora, e para mais conteúdo, nos sigam nas nossas redes sociais com arroba Paz Preto, e se quiser enviar ideias de conteúdo e feedbacks, envie seu e-mail para pazpretospodcast arroba gmail.com Muito obrigado, e até a próxima. Valeu, tchauzinho. Tchauzinho.